Uma violência que muitas vezes acontece dentro de casa, cometida por pessoas conhecidas e de confiança. A campanha Maio Laranja do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos quer incentivar as denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. A campanha quer dar visibilidade a esse tipo de crime, que na maioria das vezes fica perdido no silêncio das vítimas e fala sobre a importância de se denunciar. Eu sinto medo, muito medo, mas eu não posso acreditar. Se pelo menos alguém me visse e percebesse. A cada hora, três crianças e adolescentes são abusados no Brasil. Dos 159 mil registros feitos pelo Disque Direitos Humanos ao longo de 2019, mais de 86 mil foram denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes, número 14% maior que no ano anterior. Só em 2019, foram 17 mil ocorrências desse tipo no Brasil. Em 73% dos casos, a violência sexual acontece na casa da própria vítima ou do suspeito e é cometida por pai ou padrasto em 40% das denúncias. Nós temos pesquisas que anunciam que menos de 10% da violência sexual no Brasil é denunciada. Então, multiplique aí os 17 mil que o ouvidor trouxe por 10. Nós temos uma nação com muita violência sexual. Você pode ser a voz de quem ainda não sabe como pedir ajuda. Denuncie anonimamente.